Dois temas da área de seguros têm sido muito falados nos últimos anos e irão continuar a sair com certeza nos próximos a falar da revisão do regime de solvência 2, que está relacionado com a solvência de todo o setor, nomeadamente das seguradoras, e o sistema IFRS 17, que é um conjunto de normas contabilísticas que também vem mudar a perspectiva como se poderão analisar as contas das seguradoras e a rentabilidade dos produtos. Para esse efeito, decidimos convidar a doutora Carlos Sá Pereira, que é partner da UI e que tem uma especialização muito forte na área seguradora e que está a acompanhar estes assuntos há muito tempo, e para tentarmos compreender da forma mais simples possível os impactos que estes dois sistemas irão ter nos diversos atores do mercado segurador, sejam eles acionistas, sejam eles mediadores, seja o próprio público, sejam principalmente as seguradoras que eu penso que serão as entidades que sofrerão maior impacto com estas mudanças. doutora Carlos Sá Pereira, muito obrigado pela sua presença, e eu começaria por lhe perguntar em relação ao regime de solvencia 2, o que é? O que é que muda com a entrada do novo regime de solvencia 2? Bom dia, Francisco. Obrigada por mais este convite do EXGUROS. O solvencia 2 é um regime prudencial, portanto não é um regime contabilístico, por oposição daquilo que a FRS 17 vem trazer. Como nós sabemos, este regime entrou já em vigor em janeiro de 2016 e trouxe alterações muito importantes no regime prudencial das empresas de seguros e, em particular, na forma como os requisitos de capital estavam a ser apurados. Um dos principais objetivos do Solvencia 2 foi, então, estabelecer requisitos de solvência melhor adaptados aos riscos que efetivamente estavam a ser incorridos pelas empresas de seguros e também definir requisitos de governação que garantam uma gestão sã e prudente da atividade seguradora. Em linhas muito gerais, Francisco. Em relação aos impactos, por exemplo, na questão do capital, é um dos pontos essenciais na gestão das seguradoras hoje em dia, obriga a escolhas, obriga a apostar em produtos de um certo tipo e talvez a deixar outros para trás, nomeadamente o ramo de vida. Qual é o… este novo regime de solvencia 2 vai trazer maior exigência, vai exigir mais capitais aos acionistas das empresas seguradoras? Portanto, o regime que entrou em vigor, então, em 2016 e a estrutura que na altura foi definida, penso que está a funcionar bem em termos muito gerais e, inclusive, este modelo foi adaptado para vários países fora da Europa. E, efetivamente, tem contribuído para termos um setor segurador mais robusto. Há, no entanto, temas que terão de ser revistos e a IOPA reconhece que o regime precisa de refletir melhor o ambiente de taxas de juros muito baixos e também, para além disso, que o regime deve refletir também que as empresas de seguros compassivos de longo prazo e líquidos, como referiu nas empresas do ramo de vida, são particularmente capazes de manter investimentos de longo prazo. Portanto, este regime está, efetivamente, a sofrer uma revisão. Este tema da revisão vai abraçar várias vertentes. Uma das medidas tem a ver com alterações das garantias de longo prazo e com a própria proporcionalidade, ou seja, a forma como diferentes entidades de diferenças de dimensões vão adotar e aplicar este regime. Não se esperam alterações radicais, portanto, aquilo que a IOPA está a partilhar com o mercado é que a revisão vai ser uma evolução e não uma revolução e, portanto, não se esperam alterações drásticas naquilo que é o apuramento dos requisitos de capital e mesmo outras medidas que estão também no Pilar 2 e depois do repórter do Pilar 3, que já lá irei. O principal objetivo desta revisão do Solvencia 2 é garantir que o regime de solvencia, que na altura foi desenhado já há alguns anos atrás, que se continua a manter adequado e também, tendo em conta a situação pandémica que vivemos, que ele vai permitir, que as alterações vão permitir sustentar uma recuperação económica após a pandemia. A IOPA, neste processo de revisão, também quis dotar o sistema de ferramentas regulamentares para, de alguma forma, voltar a incrementar a proteção dos tomadores de seguros, através de ferramentas relacionadas com macro-pudenciais, medidas de recuperação e resolução que vão ficar também definidas e esquemas de garantias de seguros que estão também penalizados naquilo que é o regime de solvência, ainda em revisão e ainda a ser estruturado e apensado. Em termos das implicações do Solvencia 2 e daquilo que se estima que seja os impactos destas alterações, numa perspectiva das empresas de seguros, naturalmente que o impacto destas alterações será significativamente menor, em termos de implementação, naturalmente, daquilo que foi adotar todo o regime. Ainda assim, destacam-se alterações com impactos nos requisitos de capital e quaisquer alterações desta natureza terão que ser parametrizadas nos atuais sistemas de apuramento destes requisitos. E também, uma vez que estão previstas alterações ao reporte quantitativo ou aos conhecidos templates de reporte e também muito designados pelo mercado de QRTs, que vai deixar de existir alguns, vão ser simplificados outros e vão ser criados novos. Todas essas alterações vão ter que introduzir ajustamentos, quer no processo de recolha de dados, quer as próprias ferramentas tecnológicas que são usadas atualmente para fazer esse reporte, vão ter que ser revisitadas e redesenhadas. Em termos quantitativos, a Europa publicou um extenso documento que se chama Avaliação de Impactos sobre a Revisão de 2020 do Solvencia 2, onde detalha todos os impactos esperados cada uma destas alterações propostas irá ter, ou que a Europa espera ter que venha a acontecer, e também quantifica, de alguma forma, os custos desta implementação da revisão do Solvencia 2. Essa quantificação está a ser feita quer para as empresas de seguros, quer para as próprias autoridades de supervisão e para a Europa. Numa perspectiva da gestão de topo, naturalmente que o impacto destas alterações poderá existir ao nível do negócio e algumas reavaliações de medidas de gestão que estão atualmente em curso, terão que ser repensadas para estar alinhadas com os novos valores que poderão ser apurados. Aquilo que também vemos é que o mercado português, como sabe, utiliza toda uma fórmula padrão e que é igual para todas as empresas. Há aqui alguma vontade das entidades também começarem a pensar em modelos internos, que de alguma forma reflitam melhor aquilo que é o risco específico e as características específicas das empresas de seguros e, portanto, em termos da gestão e das alterações que o regime prevê, vê-se aqui algum apetite para dinamizar a temática dos modelos internos. Em termos de produtos, como o Francisco referiu, o Solvencia 2 implicou, naturalmente, uma mudança nos produtos, uma saída, obviamente, daqueles produtos que consomem mais capital e, inclusive, alguma simplificação nas garantias que estavam a ser dadas. Dependendo do impacto que estas medidas, em particular as medidas de longo prazo, terão na forma como vamos, então, passar a calcular o valor dessas responsabilidades, em particular para as empresas de seguros enquanto investidores de longo prazo, as alterações propostas esperão outra vez desencadear alguns movimentos e algumas alterações aos produtos que estão a ser comercializados e, ainda assim, naturalmente, o contexto económico que vivemos também condiciona os produtos que estão a ser lançados. Quais poderão ser os impactos para a mediação, para os próprios consumidores? Temos que esperar um aumento de preços para conseguir pagar a maior segurança? Não te consigo dar uma resposta concreta a esse tema, não é? No específico da revisão do Solvencia 2, continuará a existir, naturalmente, uma tendência do setor para produtos com menos exposição e com menos requisito de capital, portanto, uma vontade, naturalmente, de não estar a incorrer em riscos elevados e que implique um requisito de capital mais elevado. Em termos da mediação ligado com a tipologia de produtos, poderá haver aqui algum impacto, e tem sido falado também noutros fóruns, que o facto das empresas de seguros estarem a sair um pouco daquilo que são os produtos tradicionais e que, tradicionalmente, se venderam em Portugal com garantias de taxa de juros e até mesmo com garantias de capital, está a sair um pouco dessa esfera. Alguma tendência do setor para se focar naquilo que são os produtos de risco, naturalmente, menos consumidores de capital e que, tipicamente, geram melhores resultados. E também alguma tendência para a venda dos produtos Unitlink, ainda aqui, é mais fácil dessa comercialização ser feita por agentes de bank assurance e, em termos da mediação que não de bank assurance, temos percepcionado a maior dificuldade na comercialização, na cativa comercialização dos produtos Unitlink, ou seja, os produtos em que o risco de investimento está a ser transferido para o tomador e, portanto, mais uma vez, que não exigem tantos níveis de capital nas companhias, naquilo que é o regime prudencial e também que torna um balanço económico menos pesado do lado do passivo. Obrigado, Carla. Eu acho que em relação à salvencia de hoje já ficamos com uma noção francamente melhor do que nos espera e do que é, concretamente, em relação à IFRS 17. Isto é uma norma conjunto, um sistema de normas contabilísticas que acho muito bem intencionada, mas gostava de as compreender melhor e de ver qual era o impacto que isto vai ter na prática, na nossa vida, todos os dias. É possível explicar o que é a IFRS 17 e o impacto que vai ter? Portanto, a IFRS 17, como o Francisco referiu, é a nova norma contabilística para os contratos de seguro. Ou seja, ela vem estabelecer um conjunto de regras contabilísticas para a classificação, a mensuração, a apresentação e divulgação dos contratos de seguro. E, portanto, é uma norma muito importante para o setor segurador. Os principais objetivos da norma são ter um modelo de contabilização dos contratos de seguro único e que seja consistente a nível internacional. E, portanto, por oposição à salvencia de hoje, que é um modelo europeu, a IFRS 17 é um modelo internacional. Outro objetivo da norma é também aumentar a transparência da performance e da posição de solvência das empresas de seguros e também aumentar a comparabilidade entre as empresas de seguros e até mesmo com outros setores de atividade. Aqui, se calhar diria que, sendo uma norma baseada em princípios, há naturalmente muito espaço para a interpretação e, portanto, alguns stakeholders têm, de alguma forma, desafiado e questionado esta efetiva comparabilidade das demonstrações financeiras das empresas de seguros. Em termos do que muda e qual é que vai ser o impacto, portanto, a entrada em vigor da IFRS 17 e a sua adoção no regime em Portugal vai impor alterações do atual plano de contas das empresas de seguros, o chamado PCS e vai trazer alterações, como eu já referi, no reconhecimento dos contratos de seguros, a forma como vamos medir as responsabilidades a esses contratos e, em particular, no apuramento do respectivo lucro e também depois na apresentação e divulgação da informação a prestar nas futuras demonstrações financeiras. Realçando, então, algumas mudanças, se calhar a alteração do padrão de surgimento dos lucros é aquele que tem sido mais falado. Portanto, esse lucro vai passar a ser reconhecido ao longo do período de cobertura do contrato e não no ano do seu reconhecimento inicial, como até agora. Portanto, antecipa-se que há maiores impactos e alterações, naturalmente, no negócio de vida de longa duração. Ligado um pouco com alterações genéricas, também destacar que as entidades vão ter que ter capacidade de produzir informação mais detalhada e de divulgar também essa informação de forma mais detalhada. Portanto, destaco neste âmbito, se calhar, a divulgação segregada e separada para contratos onorosos, que é um novo conceito também da FRS 17, e que são entendidos como contratos que não são rentáveis e que vão ter que estar explicitamente divulgados nas contas das companhias, na divulgação e na publicação de informação financeira. em termos do que é muito genericamente e do que muda, será isto. Em termos de impactos, e se calhar voltando aqui ao tema e fazendo o paralelismo daquilo que é a FRS 17 com os solvenciadores, que acho que é importante. Portanto, o regime contabilístico atual em Portugal em vigor tem regras de mensuração que são muito diferentes do solvencio 2 e também das que estão previstas agora para a FRS 17. Portanto, este facto conduziu a que, quando passámos para a solvencio 2, as provisões apuradas no balanço econômico, que é o de solvencio 2, quando comparadas com as mesmas provisões no balanço contabilístico, fossem significativamente diferentes. Isto justificou a forte utilização das medidas transitórias das provisões técnicas que ocorreu em Portugal. Em linhas muito gerais, a FRS 17 e o solvencio 2 acabam por estar mais alinhadas, uma vez que ambos os regimes têm, por base, princípios económicos. E, portanto, aquilo que se antecipa é que, com a entrada em vigor da FRS 17, o gap que existe atualmente, entre o regime contabilístico e o regime prudencial, seja reduzido. Isto, à partida, vai facilitar, vai simplificar o trabalho dos operadores, nomeadamente as seguradoras? Uma vez tudo implementado, e a máquina oleada e montada para produzir os valores, sim, mas naturalmente, a implementação da FRS 17 traz desafios muito grandes para o setor. Posso, se calhar, detalhar um bocadinho desses desafios. Muito genericamente, a implementação desta FRS 17, que vai ter que acontecer nos próximos dois anos, tem impactos quer dos dados, quer nos processos, pessoas e sistemas. E, portanto, a dimensão tecnológica tem sido identificada como um dos maiores esforços na implementação das seguradoras, quer naquilo que é componente de investimento, quer depois a sua implementação propriamente dita. E, portanto, num regime que é mais granular, que necessita de mais informação e em que não se antecipa que as datas de reporte e de divulgação que estão atualmente em vigor sejam alteradas, a velocidade de processamento e de produção da informação vai ter que ser muito grande e é fundamental para que o apuramento dos diferentes valores têm que ser reconhecidos contabilisticamente seja feita eficazmente, corretamente e de forma atempada. Obviamente que a arquitetura tecnológica de cada entidade é muito diferente e as implicações desta adoção irão ser diferentes dependendo dessa arquitetura tecnológica que existe atualmente. A própria natureza do negócio, se estamos a falar de uma empresa mais de não vida ou de vida, implica também diferentes desafios tecnológicos. Aquilo que vemos no setor, e se calhar falando um bocadinho não só para Portugal, mas também pela Europa fora, aquilo que percepcionamos é que a implementação da FRS-17 está a justificar algumas transformações financeiras mais abrangentes. Portanto, as entidades estão a aproveitar para revisitar dados e a forma como esses dados são recolhidos, a revisitar os seus próprios modelos atuariais que vão passar na componente contabilística também a ter aqui uma forte comunicação, passando também pelo próprio sistema contabilístico que poderá ser revisto de uma forma mais abrangente e a necessidade de criar também diversas automatizações. O impacto nas pessoas, das companhias e daquilo que é o trabalho do dia a dia é muito grande. Sabemos naturalmente que os recursos são limitados, as empresas de seguros têm atualmente em curso diversos projetos internos que são também prioritários. aquilo que percepcionamos é que a preocupação das entidades em garantir que dispõem de recursos suficientes e com o know-how necessário tem sido crítico. Naturalmente, os processos existentes vão ter que ser todos revisitados, todos, pelo menos uma grande maioria revisitados, e alguns novos que não existem vão ter que ser decriados. É também importante destacar a necessidade de documentar as metodologias que vão ser desenvolvidas, os princípios adotados e a opção contabilística que vão sendo tomadas. Portanto, há aqui um grande esforço das empresas de seguros na implementação da FRS 17 nas mais diferentes vertentes. Também a nível regulamentar ou de compliance ou de auditoria, se quisermos dizer, também terá naturalmente os seus impactos, e a próprio nível dos impostos, cuja tributação passará a incidir, pelo menos assim antecipamos, sobre o futuro regime contabilístico que vai ser o que vai estar em vigor em Portugal. Destacar neste processo de implementação, e tendo em conta todo o detalhe que vai ter que ser definido e algumas opções que vão ter que ser tomadas, e uma vez que a norma é baseada em princípios, destacar que é muito importante envolver, durante todo o processo de implementação, e na tomada de decisão das diferentes abordagens que vão ter que ser seguidas, envolver os stakeholders mais críticos, e aqui destaco naturalmente os auditores. Francisco. Muito obrigado, acho que ficámos mais esclarecidos sobre este assunto. O segundo eu percebi, só para concluir, este processo, esta adaptação está a exigir um grande esforço interno da parte das companhias, mas para o exterior, para nós que estamos de fora, esse impacto não é significativo. É um trabalho interno das próprias seguradoras. Percebi corretamente? Sim, nesta fase da implementação é um trabalho interno das seguradoras, naturalmente vai ter também a própria comunicação com o regulador, que tem que estar também envolvido nos planos de implementação. Posso referir que há um ano atrás, Francisco, o ASCF veio divulgar o seu plano de implementação e, portanto, criar aqui a necessidade das empresas se adaptarem. Mas, voltando à questão do Francisco, efetivamente nesta fase é algo mais interno dos operadores, mas, numa fase posterior, pensando no regime já em vigor, poderá também haver aqui algum impacto ao nível daquilo que possa ser o desenho dos produtos ou até o próprio pricing. Pronto, a EFRAG, que é a entidade que faz o endosso da norma para a União Europeia, publicou algumas considerações sobre esse impacto. Portanto, eles estimam que a nível do pricing, ou do preço, peço desculpa, do preço dos produtos não se antecipam alterações muito significativas. Já relativamente ao desenho dos produtos poderá existir aqui algumas alterações. No ramo de vida, em particular, e nos produtos de longo prazo, sabemos que poderão ocorrer mudanças e essas alterações são justificadas pelo facto do regime contabilístico também atual, não é? Estar muito diferente daquilo que é e que vai vir a ser o AFRS 17. Em termos do não-vida, não se antecipam alterações significativas, até porque estes produtos são tipicamente comercializados com períodos de cobertura de um ano de prazo e, portanto, as metodologias de apuramento destas responsabilidades vão ficar, de alguma forma, similares ao que temos atualmente. Ainda assim, a granularidade da informação que tem que ser pública, inclusive reforçando aquilo que eu disse já relativamente aos contratos onerosos, em que eventuais perdas em determinados produtos já não podem ser diluídos em grandes portfólios e vão ter que ser divulgados, poderá de alguma forma criar aqui alguma necessidade de revisitar prémios naquilo que são descontos ou outros desenhos de pricing que estejam em curso, no sentido de reduzir a divulgação naturalmente de produtos que possam ser classificados como onerosos ou menos rentáveis, ainda que possa haver racional económico para fazer esse tipo de venda de produtos. Doutor Carlos Sápera, muito obrigado. Acho que ficámos bastante mais esclarecidos sobre o assunto, os mais técnicos mais do que, por exemplo, eu, não é? Mas era essa a ideia. E muito obrigado e que corra tudo pelo melhor. Muito obrigado por mais uma ajuda que nos dá a todos, aos nossos leitores e à nossa audiência e a mim próprio. Muito obrigado. É um prazer, Francisco. Obrigada também. Um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado.